Música Salve galera, tô com elas paletes na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, vamos fazer uma invasão de vingança Não é uma invasão de vingança, não é uma invasão dos Ciders ali Com bug da morte infinita Vou tá utilizando aqui essa poça de peixe que faz menos barulho na invasão Já deixei aqui posicionado para mostrar para vocês, tá galera? E vamos lá que eu vou mostrar os melhores baús se você pegou essa base Alfonso Pensa numa base boa, tá galera? Eu peguei ela em live, mostramos ela toda em live, né galera? Acompanha lá depois para você poder estar vendo E agora eu vou mostrar os melhores baús, bora! Beleza galera? Já deixa o likezão aí de início de vídeo para você não esquecer, tá galera? Senão o vídeo acaba, você esquece e vai embora Eu já fiz muito isso, por isso que eu tô falando, tá? Ai, deu pra caramba, esqueci de deixar o like Ah, depois eu deixo, né? E você não volta, então já deixa o like aí que eu tô ligado como é que funciona Vamos lá na base Alfonso Galera, nessa invasão aqui, já tem que ter vídeo no canal Eu vou... Olha lá, a torreta me acertou É, eu só vou destruir somente... Deixa eu ver, aqui não tem nada É, eu vou usar dois C4, tá? Se você quiser utilizar só um, dá pra você entrar na base através daqui, ó E eu vou explicar um pouquinho mais, tá? Mas vamos lá, pra não ficar muito longa a invasão aqui, né galera? A galera quer ver o uso com a usa aí que eu tô ligado Vamos abrir aqui essa moto aqui, tá galera? Ó, kits Eu nem tive que ter trazido kits Caraca, pior que eu trouxe cinco kits, tá galera? Eu nunca trago 20 kits médicos, ó Eu trouxe cinco, certinho, tá? E deu... Interou 20 ali, muito bom Eu tô com 10 minutos ali da sopa, né galera? Mas vai ser rapidinho, dá tempo de tirar essa moto aqui Essa gasolina da moto Trunks, né? Vamos lá, coloca ali Essa base, dá pra você gastar um C4 só nela Vou mostrar essa outra parte pra vocês Aí você escolhe se você quer gastar dois C4 ou só um, né galera? Aqui pra cima, deixa eu ver a janelinha aqui A partir daqui já pode estourar em qualquer local, tá? Vou estourar aqui na porta Vamos lá Beleza, estourou aqui na porta, galera? Mas a gente vai ter acesso ao restante da base Dá até pra você travar os zumbis ali Tá? Traga um pouquinho aqui agora, ó Quebrar aqui Beleza? Pronto Perfeito Agora galera, vamos tacar o C4 nesta parte aqui da casinha Beleza? Acabei a casinha até aqui Tá com o C4 aqui Beleza? Já corre pra cá, galera E abre essa portinha aqui, ó Essa parede, quer dizer que vai vir uma horda do zumbi ali agora? Aí, perfeito Tá vendo, ó? Perfeito Galera Agora vamos chamar os zumbis aqui Enquanto eles vêm ali eu vou quebrando os baús Porque eu vou deixar o Dark fazer Não, vou eliminar os zumbis ali, tá galera? Eliminar os zumbis aqui rapidinho Ah pronto, já foi feita a eliminação Esse baú não tem nada Esse baú não tem nada, tá galera? Que nem eu mostrei ali, ó Se caso você quiser entrar através Tem uma torreta ali Você vai quebrar aquela parede ali que eu mostrei, né galera? Ó, vai quebrar essa parede, né? E entra por aqui Vai ter um AVSS Que eu vou mostrar aqui agora Você entra correndo Bem rapidinho, galera E se você quiser gastar um C4 só E quebra esse baú aqui, ó Vai ter um AVSS certinho Pra você quebrar aquela torreta Tá vendo, ó? AVSS certinho aqui pra você quebrar a torreta Ela vem na base mesmo, tá? Beleza? A gente vai quebrar esse baú aqui também, tá galera? Vamos quebrar todos os baús aqui Vai vir mais uma horda de zumbis daqui a pouco, né? Olha o tanto de Glock, moleque! Que sucesso! Eita, nois! Essa visada aqui vai pouco, tá? Vamos quebrar esse baú Esse baú Vamos quebrar esse daqui também, tá galera? Mais um zumbi ali Perfeito É, faz a eliminação deles aqui Bem rápido Não vou nem cortar, né galera? Tá fácil Ainda bem que eu usei a posse de peixe Acho que vai dar pra abrir os baús tudo certinho, tá? Ó, esse Esse baú aqui também, tá? Eita 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 Agora eu vou quebrar o baú lá do outro lado Vai vir mais zumbi, né? Quebrar logo esse baú aqui, ó Ó, vir mais zumbi, tá galera? Quebrar logo esse baú Que é o que eu quero, tá? Vou mostrar pra vocês aí Valeu, 85 Certo? Vamos lá pra zumbisada E como deu E como deu por conta da posse de peixe Aqui nesse baú eu não vou abrir ele Tá? Tem três chaves inglesas aqui E aqui tem katana, tá galera? Valeu Então por conta do barulho do zumbi Eu consegui abrir todos esses baús, tá? Beleza? E tem outro baú aqui também Que eu não vou abrir Porque eu já tô cheio na base Mas eu vou mostrar Eu vou falar pra vocês aí o que tem E na base Ah, quebrou a arma Quebrou logo esse abs Tá? Quebrou Não vou levar ela não Aqui nesse baú aqui também tem itens, tá? Aqui também tem carne crua Eu mostrei todos os itens desses baús aqui Lá na live, tá? Mas por aí não vai dar pra abrir todas, tá, galera? Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o book da morte infinita, tá? Ó, todos os itens aqui do baú Deixa eu mostrar pra vocês, ó Esse daqui, tá? Olha as katanas Beleza? Ó, tá vindo mais zumbi ali Ó, tá na BSS mesmo Que eu não vou deixar ela pra trás Aqui, tá? Os itens desse baú Beleza? Aqui a BSS e a Kaka a gente pegou Aqui as bloquiseiras, né, galera? Aqui a Shotgun Tá, tem uma Shotgun aqui Aqui o M16 Certo? Deixa eu já pegar logo essas armas ali É... Eu vou, ó Pegar já logo essas aqui Cadê? 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 Aqui a escarceira Vamos levar logo as armas, né? Aqui eu acho que não tem mais nenhuma Perfeito Certo? Agora é só a gente colocar os itens na moto e morrendo Eu não mostrei esse, né, galera? Olha aqui, ó Beleza! Olha o tanto! Mais pelo couro que eu queria isso daqui Porque... Mas, é... Peru também, né, galera? Pra você quiser colocar na sua moto, hein? Então, agora eu vou fazer o seguinte procedimento, tá, galera? O bug da morte normal Se você quiser fazer ele somente uma vez, tá? Dá pra você fazer ele somente uma vez Você não pode tirar nada das mensagens, tá? Você não pode dar... É... Auto-save, né? Sair, entrar da base Nem nada do tipo Vamos mostrar aqui O bug da morte normal Eu vou fazer uma vez aqui Eu vou mostrar pra vocês, tá? Vocês viram ali? Eu coloquei os itens tudo ali, né? Beleza! Agora eu vou morrer uma vez só, tá? O bug da morte infinito Ele é secreto, galera! É, mano O bug da morte secreto é secreto Entra nos grupos aí E pede o link, tá? Ou pode me chamar no PV Pode me chamar alguma DM e tudo mais Deixa eu lá guardar lá os itens lá Entra aí no... Tá na descrição O link para os grupos, tá? No Discord Se você tem o Discord É só você acessar a aba Avisos Lá do Discord, tá? No Telegram também, tá? Disponível lá no Telegram Para você, tá? Beleza? É... O grupo e páginas do Facebook É um pouquinho bagunçado Mas você encontra lá também Eu tenho que organizar essas coisas lá do Facebook, tá? Eu sempre falo que eu vou organizar Mas também tá simples Você pode tá me chamando lá também Que eu vou tá mandando para você, tá? Deixa eu colocar essa daqui aqui Isso daqui aqui A escarizeira Agora vamos voltar lá, tá, galera? E agora eu vou fazer o seguinte procedimento, tá? Vocês viram ali os itens? Eu vou até esvaziar Baú aqui Deixa eu ver se eu tenho Baú vazio Não Acho que cabe... Não vai caber aqui não, tá, galera? Eu vou ver se eu separo um baú Não vou nem ficar mexendo muito aqui não Eu vou jogar essas coisas que eu pegar lá Tudo nesse baú E no finalzinho agora do vídeo, galera Eu vou mostrar para vocês Todos os recursos que eu consegui trazer de lá Tá? Beleza? Então considera deixar o likezão Se você assistiu até aqui Agradeço mesmo, mano Pelo seu apoio Se você assistiu até aqui Você fortaleceu o canal demais Considere deixar o seu likezão E compartilhar aí para mais pessoas Deixa o seu comentário aí também Sobre isso, tá? Vamos só lá na base Lá, galera Para mostrar para você o corpo lá Caído com os itens Eu vou continuar recolhendo os itens Agora infinitamente, tá? Beleza? Vamos lá Prontinho Voltamos na base Eu deveria ter destruído aquela torreta lá, né, galera? Para eu não poder... Também não tem problema É, realmente Eu poderia ter destruído aquela torreta Porque eu não vi onde estava o checkpoint Se eu passar ali por baixo Ela vai atirar em mim, né, galera? Mas também não tem problema não Mas se caso você pegar aquela VSS lá Olha, está aqui Está ali por baixo também E caso você pegar aquela VSS, né, galera? Destrói aquela torreta Para você não ter que passar por esse veneno aqui agora, né? Aprendi a lição E outra coisa aqui que eu vou mostrar para vocês Se caso você pegar essa base, galera Deixa eu pegar todos os itens aqui, ó Se caso você pegar essa base Se você quiser travar o Big One Que eu nem fiz na live, né, galera? Você abre Pega todos os baús lá, né? E aqui você quebra, ó Você quebra essa parte aqui, né? Aí você entra aqui Pega todos os itens lá Deixa tudo fácil aqui, né, galera? E você consegue abrir todos os baús aqui, ó Travando o Big One na parede Eu vou ver se eu deixo o link dessa live aí na descrição Para você ver o que foi que eu fiz, tá? Mano, não vai rolar muito não Porque vídeo de invasão não é muito bom Ficar muito longo o vídeo não, né, galera? Eu tentei ser o mais rápido possível aqui Espero que você tenha gostado Um grande abraço E fui! E fui! Tchau! 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 Tchau!